Eu passei por uma situação curiosa essa noite, sabia? Qual situação? Eu sonhei a noite toda com você. Eu sonhei que você era um cofre. Um cofre? Um cofre. Passei a noite toda tentando descobrir os seus segredos. E ainda bem que seu namorado tá viajando, né? Tá na Europa. Já voltou, né? Já sabe até disso, meu Deus? Eu sou investigador, jornalista. Eu falo jornalístico. É um detetive, cara. Ele tá viajando, mas ele volta, viu, Tino? Ele volta semana que vem. Mas ele volta, já volta com o outro, fica tranquila. Relacionamento só assim. Começam, aí tem aquela fase boa e depois terminam. Mas você tá rodando praga pro meu relacionamento. Tô desejando coisas boas na sua vida, Tino. Ah, beleza. Até já, Tino.